Então a gente vai fazer agora o Game of Bolada 2, o game 1 tá no canal do Juninho, quem não assistiu ainda corre lá, teve bastante view, e a gente vai fazer o 2, o Juninho não tá aqui, mas quando ele vier pro Rio nas férias ele vai filmar o 3 com a gente, e a gente chamou bastante gente porque enxugou, enxugou. Matheus, Breno, Marcos, Quedinha, Jean veio também, tá vai. Sana! Caraca! Vem, 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 vem. Ih, sou o primeiro. Primeiro, segundo. Vem aí. Vem aí. Caraca. Que isso mano? Caraca. 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 Quem viu o vídeo lembra né, que eu não expliquei as regras, mas se você errar a manobra você toma uma bolada, vai no gol e toma uma bolada, e quem puxou a manobra é que tá bolada, então vou puxar a bola. Caraca. Tem que ser ali mano. Ah mano. As ui é reto então. Hoje é de pico, de pico, né. Caraca da puta. Tem 3 chances. Tem 3 chances? Ae. 3 chances? Cebo. Ae. 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 Eu quero isso! Eu quero isso! Descara, eu quero ver! Ouvi! Ai, idê! Oh, gente! Uh! De frente, mulher! Você acha que você penta? Na cabeça! Na cabeça, na cabeça. Ai, pegou, pegou. Isso é grande, pô. Ai, tá tentando jogar na cabeça. Ah, vai botar a mão na cabeça, não. Ah, pegou, pegou. Pegou aqui, mano. Vê no vídeo. Ai, até acertar. Não, não, acerta a pessoa. Vai, mano. É... Pegou, mano? Ai, ai! Vem agir. Ah! Não, não, não. Caralho, mano. Vai, Kedinho. Metei bolada no corpo. Pena que eu sou ruim pra caramba. Vai, mas tá bom. Não, tem três. Já foi acertado, mano. Não, é isso. Ah... Não! Vai, cara! O que é isso? Ah, porra! 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 Não é isso, mano? Mas voltou, mano. Ai, você é muito ruim, meu irmão! Ai, você é muito ruim, meu irmão! Ai, não, meu irmão! Não, não! O Marcos pula, faz... Nossa! Eu vou trocar de lado. Switch! Switch! Tchau! 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 Ai, meu Deus! Tchau! 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 Ai, galera! Tchau! Ah não... Junta aí, André Gábio! Você também! La Pelota! Você acertou pro beatback? Ih, eu errei! Fala foda, mano! Mó safado, mané! Fui agora! Como é que você está? Fala foda! Fala foda! Fala foda! Fala foda! Fala foda! Foi na minha mão, mano! Tipo a última... A última você tem duas tentativas. Então você tem que tomar duas boladas. Nada mais justo! Não! Eu tava na última! Mas quando eu estiver na última... Todo mundo que fica na última... É tu? Tem que me aceitar tomar uma boladinha! Ah! Como? Agora não acertou, não acertou! É, mas chupou, mano! Já é, pô! Cada um com seus problemas! No dedo, no dedo! Junta aí! Vai tomar um... Suatinho! 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 É o último chute, hein! Tá! Deixa eu! Deixa eu! Ah! Aê, moleque! Saiu assim mesmo! Não! Não! Errou! Não! Acertou! O bagulho que agarrou! Aquele bonito! Ih, caraca! Vai, quedinha! É isso aí! Pô, mano, esse jogo é muito difícil de acertar! Não, não! É quedinha! Ele me deu a chance dele, mano! Não acerta nem o chute, não acerta o manobra! Não acerta o chute! Não acerta o manobra! Ai, quedinha! Ah, eu queria acertar bem na cabeça dele! Pra cabeça dele fazer... Puff! Que maldade, quedinha! Que maldade! Que maldade! Como é que vai acontecer? Caralho! Não, não! Pro outro lado, pro outro lado! Não! Vai skate! Ah, 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 ah! Mano, eu vou me dar uma boa! Boa Ah, vai chutar de novo Ah, vai chutar de novo Ah, mano Uuuuh Ai, vai, nossa vai ser uma porradão Viado Só por causa da minha na gente foi De novo no mesmo lugar Ah, mano Ah Mais uma Mais uma Olha lá Caraca, ele já não jogou Ah, é, o último sou eu Uuuuh Uuuuh Viado Tirou a touca dele Não Não valeu não Não Tudo bem, pode Pegou na touca, não pegou na cabeça O fígado, mano Ah 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 Eu vou aprender essa manobra agora Ah 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 É Ah 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 É Ah 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 Caralho, hein, doeu. Vai, Matheus, volta lá. Caralho, os caras tão machucando, mano. Ai, deu, já. Quedinha, tem mais uma? Eu tenho mais uma, te acertou só uma vez, te acertou só uma vez, mano. Posso pô, Quedinha? Na moral, posso ir, mano? Não. Eu garanto, garanto. E ele, eu só chutei uma vez. E ele só uma vez, ele tem mais duas. Se eu errar, eu tenho mais duas. Ele tem mais duas. É, vai. Caralho, eu sou eu, mano. Sou eu, deixa eu, deixa eu. Você vai dar depois de mim. Vai. Tem mais duas? Sou eu. Sou eu? É. Sou eu? Sou eu? Volta. Não, tem mais. São seis chutes. Já foi oito. Foi cinco, mano. São dez e falta um, mano. Um foi no máximo. Valeu. Por que que não valeu? Vai. Era ele. Pois eu. Foi negando! Oh, obrigado! Enquanto cara! Inquanto cara meia. O que é isso? Ah! Ah! Que ciência! Bravo! Ah! 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 Temos um vencedor! Agora tem o chute no cadinho e o chute em todo mundo! Os de todo mundo vocês estão ligados! Não! Lógico que sim! Já foi dois no final então no período final! Cadê a bola? Vai! Seis ou dois acima! Caralho! Olha o cadinho! Poxa! Ah! Sai! Sai! Dá licença! Não! Agora é mim e todo mundo! Por que ganhei, mano? Becadinho é duas! É todo mundo agora? É! Todo mundo agora! Mais dez! Junta todo mundo ali, mano! Porque no último game É! Mas no último game não tem esse bagulho de... Sai! 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 De duas na última tentativa! E daí? Porque é todo mundo que perdeu, mano! É! Porque você não vai... Caralho! Porra! Ai! Que vacilo, mano! Qual foi, mano? Você não tá vendo que eu machuquei? Vai tomar no cu! Foi, Breno! Calma aí, calma aí! O que aconteceu? Caralho! A bola bateu no meu cu machucado, mano! Mano, ela bateu na minha cara, na verdade! Ela bateu na minha cara! Eu sou muito bom, velho! Calma aí! Não levanta não! Levanta não! Fica aqui! Calma aí, porra! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Eu ganhei! Igual no último game! Pode... Aí todo mundo junta no gol que perdeu e pode dar bolada! Mas junta aí todo mundo! Pode, pode! Junta mais! Junta aí todo mundo! Caralho! Tá todo mundo junto, porra! Vem pra cá! Caralho! Caralho! Não pode sair correndo! Quem disse? Ó, nos viu quem tá lendo! Caralho! 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 Mais uma! Tá bom! Foi, foi, acabou! Você também me assustou, velho! Você tá liguei? Não! Porra! Vou vacilo! Posso dar hoje? Pode! E eu vou no gol, né? Aí eu vou e eu saio correndo, tá ligado? O que fazia? U tipos de tentaão nos taparando a games e bombsor? Caralho! Bodrum! Caralho! Calalho! Oi changeiro! Caralho! Nossa! Caralho! Caralho mas nada mano, é a caixa de riso! Tá galera! Caralho! Caralho mas eu nunca mais vai dar risada! A bola pegou aqui, ele tá levantando ali. E esse foi Game of Bolada 2, o 1 tá lá no canal do Juninho, quem quiser ver lá, foi aqui na quadra também. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Pela bolada que o Marcos tomou. Cadinha tomou. Na cara. E é isso aí. Valeu.